Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Para revitalizar a cidade e o estado do Rio de Janeiro, atingidos por uma forte crise socioeconômica, o governo federal anunciou neste domingo um calendário de eventos de cultura, esporte e turismo. É o Rio de Janeiro a Janeiro. Carnaval, Réveillon, campeonatos esportivos, festivais de cinema e de música, entre outras atrações, agitando a cidade maravilhosa de janeiro a janeiro. É o que pretende promover o calendário de eventos anunciado na cidade do rock, no Rio de Janeiro. A ideia é atrair turistas do Brasil e do mundo e, com isso, ajudar a tirar o estado da crise econômica. O calendário é uma ação integrada, sinérgica, convergente de esforços do poder público e da sociedade civil, visando a geração de desenvolvimento no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Para o ministro Max Beltrão, pela primeira vez na história do país, o turismo é visto como protagonista na geração de emprego e renda. Nós queremos, no ano de 2018, com todos os resultados que, inclusive, a FGV já mostrou, uma perspectiva de aumento de 20% no número de turistas para 2018. Isso vai representar mais de 170 mil novos empregos. Isso vai apresentar um incremento na economia de mais de 7 bilhões de reais. E é esse o caminho que nosso país precisa avançar. O Rock in Rio é um dos maiores eventos de música, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E isso só mostra o potencial aqui da cidade maravilhosa. Agora imagine eventos como esse aqui no Rio o ano inteiro, estimulando o turismo. A expectativa é que, até o final de 2018, o fluxo de turistas aqui na cidade aumente 20%, o que deve gerar 6 bilhões de reais a mais para o Estado. O ministro Moreira Franco afirmou que já começam a ser feitos acordos com o setor hoteleiro e companhias aéreas para melhor atender os visitantes. Por isso, segundo o ministro, garantir a segurança no Estado continua sendo uma prioridade do governo federal. Mobilizou-se o aparato de segurança e informação do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, buscando uma integração não só operacional, mas sobretudo uma integração de inteligência para que se consiga construir uma base de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, capaz de garantir segurança, tranquilidade e paz à sua comunidade. O calendário conta com mais de 100 eventos para deixar a cidade, já famosa pelas praias e belezas naturais, ainda mais cheias de atrações para os turistas. E os 950 militares das Forças Armadas continuam na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado. Os militares foram deslocados pelo governo federal para atuar por tempo indeterminado na região, que enfrenta uma disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas. Em entrevista a uma rádio na manhã de hoje, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a situação na comunidade da Rocinha começa a voltar ao controle. O Exército está na favela desde a última sexta-feira e permanecerá por tempo indeterminado. Ainda de acordo com o ministro da Defesa, as operações envolvendo tropas federais já apreenderam mais de 20 fuzis e 8 granadas. O Banco Central divulgou o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu pela primeira vez neste ano, abaixo de 3%, que é o piso da meta. Passou de 3,08% para 2,97% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,68%. O bom desempenho nos indicadores mensais de atividades em 2017 aponta uma recuperação gradual da economia. A informação está no documento Atividade da Carta de Conjuntura do IPEA. O indicador IPEA de produção industrial, por exemplo, que é uma prévia dos dados do IBGE para o setor, registrou alta de 5,3% em agosto, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os técnicos do IPEA avaliam também que os sinais recentes de melhora da demanda doméstica podem ser explicados pelo aumento dos níveis de ocupação no mercado de trabalho, pela recuperação do poder de compra, pela redução das taxas de juros e pela liberação dos recursos do FGTS. Para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, as startups são o caminho para a modernização do setor produtivo brasileiro. Pensando nisso, o governo federal promoveu o primeiro Fórum de Inovação Startup Indústria, que buscou unir empresários, o setor industrial e pequenos empreendedores com ideias e soluções inovadoras. Há três anos, Frank Neide Souza, lá de Palmas, no Tocantins, criou uma startup, uma pequena empresa com soluções inovadoras. A startup Nossa Casa não é da área de tecnologia, ela trabalha no aperfeiçoamento de uma solução para a construção civil. Nossa solução chama NeoGip, Construção, Tecnologia e Inovação, que é uma alvenaria estrutural de gesso, e nós propomos uma construção modular, com edificações sustentáveis e eficientes. Com a ajuda do Programa Nacional Conexão Startup Indústria, da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ligada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Frank Neide fechou um acordo com uma empresa americana, que vai desenvolver componentes e produtos específicos para facilitar a aplicação do sistema de construção da startup. Essa multinacional tem todos os componentes de uma edificação. Argamassa, impermeabilizantes, tubos, conexões, telhados, piso. Só falta a nossa alvenaria, que é uma alvenaria tipo Lego, de um novo material. As startups funcionam assim. De um lado, indústrias e empresários com necessidade de um serviço ou em busca de oportunidades de negócio. Do outro lado, estão os pequenos empreendedores com ideias e soluções para atender essa demanda. Conectar esses dois polos produtivos é uma das ações da ABDI. Agora, através dessa troca de experiências, eu acho que vai ser muito mais possível que as novas políticas públicas possam ter efetividade quando a gente fala de inovação. Para acelerar essa relação, a ABDI reuniu em São Paulo mais de 400 pessoas, entre empresários, representantes de governo, startups, agentes públicos e especialistas do setor no primeiro Fórum de Inovação Startup Indústria. Mais do que debater a importância da conexão da indústria com as startups, aqui no Fórum, esses dois segmentos podem ter esse contato na prática. E isso é feito neste espaço, onde representantes de empresas e startups sentam para conversar. Um, para dizer o que precisa. E o outro, para mostrar o que pode oferecer. Raulisson Terrabuio apresentou uma ferramenta de realidade virtual para treinamento de profissionais. A startup criada por ele já tem contratos com grandes empresas e quer fazer novos negócios. Sem dúvida, a gente hoje tem uma meta, sair daqui pelo menos com meia dúzia de conversas. Esse é o nosso objetivo aqui com executivos de grandes empresas. O governo federal considera o trabalho das startups um ponto estratégico para o país. Por isso, lançou no primeiro semestre um edital para destinar 50 milhões de reais a projetos da área em três anos. O programa já viabilizou a conexão de 27 startups com 10 grandes grupos nacionais e multinacionais. A Votorantim Cimentos é uma dessas indústrias. A empresa fechou contratos com sete startups, duas delas do programa da ABDI. A gente consegue ter realmente uma solução muito mais ágil que vai trazer resultados muito mais rápidos e que a gente consiga evoluir de uma forma muito rápida. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.